Fala, meus queridos. O Bolsonaro levou multidão às ruas. Enquanto o Lula teve que pagar maçã, banana, e mesmo assim ter um fracasso total por ser expulso das ruas, o Bolsonaro anda com o povo e faz um discurso bombástico. Veja agora o que aconteceu na íntegra. Vamos usar aqui umas imagens do canal Abordo Notícias. Ele fez uma sensacional. Vamos usar algumas imagens dele e também do nosso querido Lisboa. Então vamos direto ao assunto que o Bolsonaro fez, sensacional, ao vivo com vocês. Vamos lá, galera. Compostíveis, fazendo a gasolina para ter R$ 4,50 aqui em São Paulo. No ano de R$ 2,50. Fizemos outras coisas também, que é uma obrigação nossa, rapaziada. Tinha um lobby contra a criação do PIX. Nós ganhamos esse lobby em 2020. Em novembro, passou a funcionar o PIX em nosso Brasil. Nós emitimos o PIX em 99% de suas vívidas. Nós, juntamente com o PIX, recuperamos, fizemos a redação terminal, o modal ferroviário em todo o Brasil. Muita coisa foi feita. Lamentamos que a grande mídia, numa parte considerável, não dava espaço para isso. Mas tínhamos algo muito importante que ainda temos, que é o nosso telefone do celular. Por isso, o ator monetário quer censurar as mídias sociais, para ficar apenas com a Globo do celular. E, por isso, esperamos que o parlamento brasileiro não aprove a recomendação da mídia. Porque seria um golpe de misericórdia na nossa liberdade. Hoje sabemos o que acontece no agro, lá da Europa, graças às mídias sociais. Hoje sabemos o que acontece no Texas, divisa ali embaixo, por México, graças às mídias sociais. E vocês sabem que só os pessoas que estão aqui, ficam sabendo, graças às mídias sociais. Não podemos censurar nem a mídia social e também a mídia tradicional. Ela tem a sua importância. E acho até que, para aqueles que reclamam da mídia tradicional, pior do que ela, por vez errando, é a lacarada. Nós não podemos aceitar a alimentação da mídia. A nossa liberdade é o nosso oxigênio. O que eu quero dizer para vocês? Tem muita gente, há muita gente, mais inteligente do que eu pelo Brasil. Com toda a certeza aqui, em cima, lá embaixo, tem muita gente também. Mas, com mais conhecimento e coro mais duro do que eu, duvido que tenha. Dizem a você. É muito comum. Alguém assumir a prefeitura, assumir um governo de estado ou a presidência. Alguém assumir, fazer exatamente tudo o contrário que ele prometeu durante a campanha eleitoral. Eu, o que eu prometi? A risca que eu botou no chão. De Deus, Pátria, Família e Liberdade. A liberdade de imprensa, a liberdade das milhares sociais, o legítimo direito da defesa. A, ao respeito à propriedade privada, tudo eu fiz. Seria muito mais fácil para mim estar do outro lado da explorada. Mas, escolhi, não é o lado mais difícil, mas o lado certo, que é estar ao lado do povo brasileiro. Dizem a vocês, o que acharam de crime na minha pessoa até o momento, que me tornou inelegível, foi o fato de eu me reunir com os embaixadores no Palácio da Albuquerada. E também o fato de eu botar um empresário do meu lado, no 6 de setembro, no Luciano Henrique. Aí, foi a justificativa para me tornar inelegível. Nós sabemos que esse julgamento não foi justo. Por mais crítica que podemos ter, quanto a outro grande tribunal. Eu acredito que quando essa questão de recurso chegar lá, eles vão reconhecer que a democracia só funciona se nós tivermos também oposição aqui no Brasil. Na Venezuela, que todos falamos, mas lá, agora mudou o sistema eleitoral. É completamente inseguro. Mas o ator mandatário, Maduro, tem tornado inelegível os seus adversários. Nós não podemos aceitar isso no nosso Brasil. Vamos disputar no voto. Vamos disputar no talento, no cabelo. E vamos mostrar aquilo que nós guiamos. Hoje vocês sabem já para onde o Brasil está indo. Infelizmente, estamos afundando na economia. O povo tem perdido o seu poder de culpa. O mundo aí fora está dando as costas para a gente. Afinal de contas, o presidente que acha que o Hamas não é um grupo terrorista, é um cara que está de costas para a nossa democracia. O que eu quero, então, nessas rápidas paradas? Enquanto Deus ainda me permitiu, já que ele me salvou em 2018, de uma facada que nós sabemos de onde veio. Até que eu chocou, o delegado da APF que conduzia meu inquérito, que apurou o caso Adelio, concluiu como um ato isolado do Adelio. E hoje ele foi planejado por Lula, e é diretor de inteligência da Polícia Federal. Então nós sabemos quem é Caralha e quem interfere nas instituições. E para o último assunto, para irmos com o encerramento. Quando se fala em Abim Paralela, o óbvio, o clave interesse do governo é em despedibilizar Abim. Por quê? O relatório da BIM, sobre o 8 de janeiro, foi bem claro. O responsável por aquelas ações foi a omissão do governo federal. Então, uma última narrativa. Espero que não tenha outro. Já que a Maria do Franco também resolveu tirar do meu colo o banheiro. Vamos continuar lutando, crendo, acreditando, se empenhando por a razão das eleições. Nós temos a eleição no corrente ano. Vamos apoiar pessoas que realmente se identifiquem com vocês. E eu tenho dito para alguns, que em alguns municípios do Brasil, está tendo algum espetalhão. Se filhando ao tréu, como se ele fosse uma pessoa verde e amarelo. E na verdade é da vermelha. Essas pessoas, caso consiga a legenda, quando forem descobertas, não terão o nosso apoio. A questão das mulheres na política. Através da minha escola, a senhora Michele, ela tem votado no Brasil e falando da importância da mulher na política. Nós não queremos uma mulher na política por contas. Nós queremos por competência e identificação. E a força de vocês será bem grande por ocasião das eleições. Então, a todos vocês, eu só tenho a agradecer por mais este momento, por essa oportunidade, que, para mim, recordam as minhas baterias. Que, apesar de 68 anos de idade, continuam com a vitalidade de muito moleque de 20 por ano. Não vou falar o que representa a verdade a transir, mas eu sou legítimo representante e sou, obviamente, o criador dessa medalha. Então, a todos vocês, a nossa palavra é o chão. É Deus, Pabra, Família e Liberdade. É a seriedade. É o compromisso de levar a sério a questão da política. É derrotar aqueles que não têm qualquer compromisso com a nossa família, com a nossa segurança ou com o futuro do nosso país. Tenho certeza. Se essa for a vontade do autismo, nós seremos vitoriosos. Muito obrigado a todos vocês. É, meu querido, meu querido. Desculpa aí pelo som, pessoal. O som não é muito bom. Obviamente, Bolsonaro, ao vivo, o som nunca vai sair perfeito. É um ambiente aberto, com milhares de pessoas. Não entregou banana, não deu maçã, não pagou para as pessoas, não coagiu para que funcionários públicos fossem até o evento. Ou seja, uma coisa totalmente orgânica e nós vimos milhares e milhares de pessoas comparecendo. Deixa eu mostrar só alguns vídeos rapidinhos aqui. Só rapidinho. Não vou mostrar muito, não. Porque tem muita coisa aqui que a gente precisa fazer, analisar esse áudio. Talvez os nossos vídeos das seis da manhã eu venha fazer uma análise. Porque o presidente Bolsonaro falou algumas coisas muito importantes e eu acho que, mais uma vez, o presidente inteirou que vai sim ser o candidato. Então, isso é importante. Eu acho que é importante a gente ver isso. Que ele será sim o candidato. Então, eu acho que isso é muito bom que a gente note isso. Deixa eu botar aqui. Vou botar dois dois videozinhos aqui rapidinho só para você ver. Só para ter uma ideia da quantidade. Depois eu vou pegar mais vídeo. A gente pode botar mais. Olha isso aqui. Só para você ver a quantidade de pessoas. Olha isso. Vou tirar o som porque tem muita música. Olha isso. Está a baleia ali. Está a baleia. Olha a baleia. Ai, meu Deus. Ai, rapaz. Isso é bom demais. Olha aí, pessoal. Olha aí. Orgânico. Sem vender banana. Sem doar banana. Sem colocar ônibus. Sem nada disso. É inacreditável a gente ver o presidente Bolsonaro fazendo esse trabalho. Deixa eu pegar aqui um outro vídeo. Deixa eu pegar aqui. Outro vídeo deles aqui. Porque, rapaz, esse é bom demais. O presidente Bolsonaro com a baleia. Ai, meu Deus. Olha só. Isso aqui foi no comecinho. Olha só como é que tem gente, pessoal. Olha como tem gente no local. Olha só a quantidade. Eu tirei o som porque tem música. Olha aí. Você acha que o Lula pode fazer isso? Olha. Você acha que o Lula poderia estar ali junto com o povo? Você sabe que certamente que não. O Lula não teria nenhuma capacidade de estar ali com o povo. O Lula, ele sabe que ele não é popular. E o Lula, ele está expulso das ruas. Entenda isso. O Lula, ele está expulso das ruas. Não é porque eu ou você, a população o expulsou da rua. O Lula, ele só pode estar em ambientes fechados, ambientes cobertos, que é a única maneira. Ou seja, ele não pode ir para a rua. Isso aí, como eu falei para você várias vezes, em qualquer lugar do mundo, tá? O Lula vai para as ruas. Ele não pode. O Lula não pode fazer isso que o Bolsonaro está fazendo nesse momento. Olha isso aí. Oh, querido Lisboa, abração, meu querido. Senhor, Deus abençoe nosso querido Lisboa. Olha aí. Não quero nem ver o que ele está falando aqui, porque certamente pode ter música no final, né? Isso aí pode prejudicar a gente. Mas vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo. Olha só a quantidade de gente, pessoal. Isso é bom demais, hein? Isso é bom demais. Bolsonaro simplesmente... Não tem igual, né? Não tem igual. Então, a inveja do Lula é essa. O esquema é exatamente esse. É querer fazer com que ele não seja o candidato, porque sabem que vai ser muito difícil de derrotar o presidente Bolsonaro em 2026. Como vocês sabem, eu acredito que nós venceremos 2026, tá? Então, Deus abençoe a todos. Às seis da manhã, provavelmente faremos uma análise mais detalhada sobre a fala do presidente Bolsonaro.